Olá, rapaziada, tudo bem? Ó, marcando aí, ó, em H1, tô marcando resistência acima, as mais próximas, ok? Faltam poucos minutos para o payroll, faltam, como vocês estão vendo, faltam 9 minutos para o payroll, ok? Resistências em cima, vou marcar os suportes, ok, galera? E normalmente o que eu faço? Eu espero, né, eu vou esperar a explosão, ok? Vou esperar explodir a moeda, quando a moeda explodir, aí sim eu vejo até onde ela foi, se foi num lugar importante, num lugar vital, né, veja que o euro já tá, o euro dólar já tá tendo uma uma movimentação fora do comum, né? Em H1 a gente já vê isso, porque se colocar no M5 você vê o tamanho do movimento, então a gente já vai marcar aqui um valor, um valor histórico aqui, um valor forte, vou colocar o meu template aqui, tá tendo uma obra aqui, galera, template que é próprio, tomar piano, ok, galera, tomar piano, o mercado, isso aí, tá? Faltam poucos minutos, eu vou mapear o mercado, aqui, eu não vou deixar o meu pendente, tá? Vou colocar o outro aqui, vou colocar em cima dos valores, que são valores psicológicos de muita importância. O euro tá aí mapeado, vou aguardar, o Cade também, pra poder enxergar isso, né, galera? Colocar aí nos valores, Aqui é um valor histórico completo, maravilha, vou colocar aqui pra esse lado aqui, pra ele tá, colocar bem no olho do furacão, tá bom? Deus avan sabe o que que é o olho do furacão. Aqui é o outro valor histórico, importante. Aqui também, o SDK, o NCHF. Ó, aqui, valor histórico aqui também. Esse ponto aqui, ok? Colocar aqui. Esse ponto aqui também, é um lugar histórico, o olho do furacão é um lugar histórico, ok? Vou colocar aqui também, nesse, nesse pote aqui, né? Observe lá que já bateu na linha que eu passei e já até deu uma travada, que é o lugar de bater o peito, tá? Vou operar com um lote um pouco menor hoje. Três lotes. Pra poder fazer... Mais de uma entrada e provavelmente eu feche no outro olho no bingo, ok, galera? Vou dar um pause e aguardar o peirão. Faltam três minutos, ok? Saiu o peirão, galera. A grande maioria foi positiva pro dólar. Vamos ver o peirão. Vamos ver o peirão. Vamos ver o peirão. Vamos ver o peirão. Já explodiu pra baixo, já voltou. Esse, né? Mexeu. Esse cara aqui também ainda não mexeu. Bom, se foi positiva pro dólar, galera, vamos abrir uma hora, ok? É... Positiva pro dólar, a tendência é essa moeda lá cair. Já passou positivo relatório de emprego, positivo relatório de emprego privado, não a veícola. A variação de emprego do CAD também foi positiva. Ok? Vocês estão vendo em tempo real, tá? Aí, ó. É assim, se ganha dinheiro, não parou com tranquilidade. Vou colocar aqui pra 104 pontos. Vou colocar nossos top pra cima da nossa linha de segurança. Ok, galera? Vamos aguardar. O CAD agora chegou num ponto importantíssimo pra nós, ok? Acabou de ter agora sim uma... Positivo pro CAD, deixa eu lembrar isso aqui. Foi positivo pro CAD, não tanto, mas foi. Ok, então... Uma onda aqui também. Nosso estoque vai ser bem menor. Essa proteçãozinha aqui. Vai ser bem menor. Ok. O nosso take será num lugar estratégico, ok? Vou dar um pause. Guardar essas moedas virem e eu solto o vídeo daqui, ó. Rapaziada, eu tô aguardando. Fechei... Já fechei... Algumas aqui do... Uma, né? Uma só de 84, tá? Tô aguardando as demais aí. Quando passa a notícia, ele já dá uma diminuída. Não foi muito, mas... Já chegou a um valor bem expressivo. Já tinha chego a 200, 200 e poucos dólares. Mas... Eu não fechei, não. Só que é isso. Tô aguardando aí o meu esperado, ok? Essa do... Essa da... Da moeda CADCHF, vocês estão vendo aí, caminhar agora pro take. Ok? CADCHF tá caminhando aí pro take. CADJPY já fechou uma. O SDCAD ainda... Caminhando. Um lote menor. CADCHF. Guardando, galera. Não tem problema. 130 dólares. E o take tá num lugar que é um lugar... Estratégico. Não é qualquer lugar, ok? Não é qualquer lugar. É um lugar estratégico. Vai fechar com 200 e 56. Fechou. Bom, galera. Assim se faz. Sem dificuldade. Bom, agora o SDCAD. Vocês vão me fechar aí agora. Também um lugar estratégico. Ah, Ronaldo. Mas ele ainda vai descer muito. Não me interessa. A minha estratégia eu pensei a respeitar. Ele pode chegar perto do meu take. E simplesmente ele voltar pro negativo e acabar com a minha conta. Porque isso é muito comum. Então eu tenho que ter lugares estratégicos as minhas ordens. Ok? Tá caminhando aí pro lugar estratégico o SDCAD. Na verdade, o euro tendo essa... Essa expressão que tá tendo. Talvez eu seja até obrigado. Aqui, galera. Até obrigado a fechar essa... O SDCAD. Porque ele é exatamente... As duas notícias saíram positivas. Então por sair as duas notícias positivas. Eu tô confiando num movimento de idiote. Eu não tô confiando na notícia. Tá bom? Eu tô confiando nesse movimento. Que ele... Depois vai... Talvez repetir aqui. Mas eu tô aguardando que pela amplitude da alta dele... Ele já faça uma correção pra mim. Ok? Eu tô confiando na correção. Não na notícia. Porque na verdade... A notícia pro CAD foi positiva. Positiva tem que subir. Né? Pro dólar tem que subir. E pro CAD também foi positiva. Então eu fico em paz. Por isso que ele tá meio amarrado aqui. Tá, galera? Positiva pro dólar. E positiva... Para o CAD. Ok? Mas... É assim. É com essa tranquilidade. Veja que eu mapeei. Mapeei a notícia. Ok? E aí... Depois de eu mapear a notícia... Eu espero a explosão. E aí eu vim aqui... Com muita tranquilidade. Tá operado... O payroll. Caminhando aí pro nosso take no payroll. Aí ó. Opa! Take do USDCAD. Agora é só aguardar... O take do Euro USD. Um lugar também... Estratégico. Também tá dentro da nossa estratégia. Eu tô aguardando aí que ele respeite a minha estratégia que ele me deu o take. Por enquanto... 482 em alguns minutos de operação. Né? Sem dificuldade. Sem desespero nesse payroll. Né? Ah, Ronaldo. Olha. Tava em 200 e poucos dólares. Agora ele tá voltando. Tá negativando. Gente. Faz parte. Não vou fechar no medo. Poderia até fechar. Mas eu vou respeitar a análise. É... Se nós virmos aqui... Né? Notícia foi positiva pro CAD no Esperol. Notícia foi positiva pro dólar no emprego privado. No emprego também não agrícola. Ok? É... Essas de um... De um touro aqui. A gente não vai dar muito crédito pra ela. Esses dois touros sim. É... Não tinha parado ainda, mas... Vermelho pra dois touros. Mas a gente ainda assim... Né? Vai acreditar... É... Nas notícias de maior impacto. Que são... É... As relatórias de emprego. Tem tudo a ver com a economia dos Estados Unidos. Tá bom? Mas olha lá, galera. 280 dólares. 320 dólares. Take. Ok? Take. Foi dado o nosso take. Pegar aqui o SDJPY. Esse cara aqui. GBPUSD. Ele é exatamente... É... Correlacionado... Com o euro, né? É correlacionado com o euro. Bastante correlacionado com o euro. Tá deixando no M5, uma situação bem legal. No H1. É... Pelo ponto que ele está também... Tô gostando. Pelo ponto que ele tá também... Tá bem legal. Mas ainda não vou entrar. Ok? É... É... A minha... USDCHF. Ela tá em M5, galera. Tá? O USDCHF. N1. MZD, USD. Uma configuração bem... Olha só. Vamos dar um take aqui, galera. Tá vendo? Como é que se dá um take? Vamos lá. É... Deixa eu ver o lugar que ele se faz presente. Se é um momento... É um momento bom. É um momento bom. É um momento bom. Deixa eu ver. É um momento bom em D1. H4. Ok. Em M5. Maravilha. Vamos dar um takezinho. Ok? Já era até entrado, mas tudo bem. Analisando pelo H1 um pouquinho. Fazer um take aí. Um lugar estratégico. Um... É... Só um segundo. Vamos botar aqui pra M5. Ok? Quinta pontos tá de bom tamanho nesse take aqui, galera. Tá? Quinta pontos tá de bom tamanho nesse take aqui. Deixar uma proteção aqui. É... Trabalho com a gordura sempre, tá? Conforme ele vai... Ele dá folga pro mercado poder oscilar, se for o caso. Principalmente que eu tô vendo ali que tem os fundos ali mais baixos. Pode querer beijar esses fundos. Então, o meu stop por enquanto ele tá longo. Mas não se preocupem. Porque tá dentro da gordura aí, tá totalmente tranquilo dentro daquilo que a gente já operou. Tá aí, galera. Em pouquíssimos minutos abrimos... É... 15h43. Já tá partindo aí pro nosso take. Ok? Sem nenhuma dificuldade. É... Ok? Vamos lá. Aí, tá chegando. Isso, ó. É em cima da nossa linha. Só não passou a linha de... A linha de BID que não passou. Ok? A linha de ESC que já havia passado. Aguardem que o sinal é um sinal forte, é um sinal bom. Tá? Tá? É um sinal forte, é um sinal bom. Aguardem. Ok? M5. H1. H4. Temos aí uma segurança, temos alguns escudos, sim. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho só. Eu tinha falado que tinha colocado em 30, mas tá em 40. Então, eu aumentei o take então, né? Já parece que esse take tá em 30 pontos, tá? MZD USB era pra tá em 30 pontos. Tá? Mas tudo bem. Tá com dificuldade, mas ainda acredito na minha análise. Ok? Não tem problema. Ó. Vai realizar. Realizou. Teve dificuldade aí? Você que tá assistindo. Aqui, ó. Mais uma vez. GBP USB. Lugar excelente. Vamos dar um take também aqui. Ok? Já vi que tá num lugar bem legal. Vou colocar um take de gordura. Tá bom? Vamos colocar num lugar estratégico o nosso stop. Deixa eu dar uma analisada primeiro o nosso take, tá? Stop gain, né? Que fala, tá? Por isso que às vezes eu falo stop, galera. Talvez tenha algum novato que fica assim, pô, stop. Stop. Stop não é só o stop loss. É o stop gain. Ou seja, parar o meu ganho, né? Tô ganhando, tô ganhando e eu quero parar o meu ganho, tá bom? Eu vou deixar aqui em 75 pontos. Cara, eu vou deixar em 75 pontos, tá bom? Vou deixar uma proteção aí embaixo desse ponto aqui e já tá indo, caminhando pra realizar em coisa de minutos. A gente não deu um minuto ainda, tá bom? Vamos esperar que ele faça, que ele realize. 256, você vai ver que isso aí não vai dar talvez nenhum minuto de operação. Você tá vendo aí, 300 dólares praticamente e nenhum minuto de operação, tá bom? Quanto tempo que nós analisamos isso? Bom, isso é firme, né gente? Isso é firme, tá bom? Isso é firme. O vídeo já vai fechar pra gente só ter um pouquinho mais de paciência. Deixa eu analisar aqui H4 e H1, onde eu coloquei meu stop gain. Pouco ousado, pouco ousado, galera. Pouco ousado, tá bom? Pouco ousado. Pouco ousado. Tinha que ser alguns pontos pra baixo disso, tá bom? Vou mexer aqui um pouquinho só. Pode ver que é onde eu coloquei ele, a repartição dos dois esquemas ali. Porque no meu lado esquerdo, no left, eu tô olhando e tô vendo, ainda ficou um pouquinho em cima de posições que não são agradáveis pro mercado. 61 é um lugar, deixa eu olhar lá. 61 ainda é um lugar que vai ficar aí no 61, tá bom? Vai ficar no 61, galera. Vai ficar no 61. Coloquei um training stop de 60. Onde então eu jogo a minha... Eu jogo então a minha... A minha stop loss. Quando ele chegar em 60 pontos, ela vai pra cima da ordem. E aí eu não corro o risco de fechar no zero depois que ela chega perto lá da minha ordem, faltando um ponto pra realizar. Muitas vezes o mercado vem, te negativa, te dá um stop. Então, eu acabo fazendo isso pra deixar o mercado flutuar. Pô, não, porque se eu for um training stop menor do que o tamanho da tua ordem. Quase 100% da tua ordem? 99% da tua ordem? Sim, 99% da minha ordem. Isso é estratégia minha, né? Esse é o meu jeito de operar, ok? Vamos guardar um pouco. Veja que chegamos lá mais de 200 dólares e agora a gente tá aí negativa. Quase 200, tá bom? Não se preocupem. Não se preocupem. O stop também faz parte, tá, galera? Na esquerda da cabeça. Na hora de apertar o euro. Deu uma sambada pra lá e pra cá. O SDCAD continuou no mesmo lugar, porque a notícia foi positiva pra ele também, pro dólar. Que esse cara teria dado um lucro gigantesco pra nós, mas eu saí fora, não tem problema. O que é passado é passado, foi fechado no lucro. Tá excelente. Aqui é H1, aqui é H1. Esse cara tá entrando numa configuração agradável pra ele. É, cara, aqui daria também uma configuração agradável, mas... Não vou entrar nesse momento agora. Parado esse cara. Parado, esse cara, né? Parado, esse cara... J,P, Y... O áudio... G, C, H, F... A miseria derrotei que é nosso e ainda subiu demais, demais, subiu muito. Ok, esse é o cara que a gente tá operando, tá dando, tá querendo dar canseira, mas tá ali, tá tranquilo, tranquilo, tá preocupado, procurando outra oportunidade, ZB e H1, não tá, deixa esse cara quieto no modo, Eurogia JPY em H1, Eurogia JPY em H1 e H4, tá chegando num lugar excelente, tá chegando num lugar excelente. Eu vou dobrar meu risco, vou entrar em outro GDP aqui, deixa eu só olhar uma coisa, fazer uma operação um pouco menor, galera, tá bom? É um pouco menor, mas tá excelente. Vou aumentar o lote, diminuir o tamanho da operação, tá bom? 32 pontos, é o tamanho da minha operação, galera. O GDPCHF, galera, ele tem um PIP mais valorizado do que os outros, tá bom? Isso é ensinado os cálculos da minha operação. Então é realmente, se eu for colocar um stop pra me deixar bem confortável, ele me deixa bem apavorado. Olha aqui, ó. Vai realizar o nosso PIP aqui, o GDPUSB foi, tá bom? Realizou o nosso PIP. Agora vamos lá pro GDPCHF, vai também realizar o nosso PIP, ok? Tá caminhando pra isso, tá? Tranquilidade nas operações, galera. Qual foi o calor que nós tomamos? Pergunto pra vocês. Qual foi o calor que nós tomamos? Eu pergunto pra vocês. Mais um PIP realizado. Por enquanto, só no período do Payroll, já fizemos 1.372, ok? Só no período do Payroll, 1.372, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nesse GDP aqui. Não, eu não quero mais entrar nele. Tem oportunidade de subir ainda? Nossa, tem muita, muita. Tá? Tô vendo pelo Fibonacci, né? Mas ele também tem oportunidade pra ele descer bastante. Veja porque que nós entramos no olho. Vocês viram comigo no olho? Que ele tinha batido exatamente no 127. Olha aqui, ó. Ó. No 127. Tá bom? Mas agora ele pode querer derreter e buscar 100% da perna trans, que é o 161. Ok? Tá? Então não vou arriscar o nosso capital. Tá ganho, tá ganho. Ô ok. Gbp-Jpy também não. Gbp-Ipy também não. NZD também não tá uma configuração legal em H1, tá bom... GBTC-HF Foi o que nós fechamos agora O Biotake aí já tá dando dificuldade Não é não Tá É na mosca, galera É tiro de sniper É tiro de sniper Esse cara tá me dando uma confiança Pra operar nele, cara CHF Tá me chamando pra briga mesmo Eu no USB não tá legal pra mim Tá numa configuração Nada legal Não sabe pra onde vai Se é pra baixo ou é pra cima A notícia foi favorável Pro dólar pra ele tá descendo Mas ele tá querendo subir Pode ser só uma retração de Fibonacci Que eu tô olhando Numa macro Mas também pode ser Uma inversão de tendência Numa Num tempo menor Então pra mim tá legal Esse cara aqui também tá bem estranho Opa, mas tá num lugarzinho bom no M5, hein, galera Tá num lugarzinho bom Deixa eu ver Tá num lugarzinho bom esse cara, galera O SB Card Em H4 não agrada muito Em H1 É um pequeno de dúvida Porém Aí entra na estratégia, né, galera Aí entra a visão, né Entra a visão, tá Tô pensando seriamente Tô pensando seriamente em entrar num trade desse cara aqui, tá É, né, no M5 ele tem alguma coisa pra descer ainda, mas Tá num lugar legal Tá num lugar legal esse cara Preparar ali meu lote Deixa eu dar mais uma olhadinha só, galera Pra ver se eu vejo alguma outra coisa, tá Esse cara Voltou se nós tivéssemos entrar Tá num lugar legal 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 Só o spread desse cara está oscilando muito, chega a 10, 6, mais, está atraente. A sua SDK está ali travada, parada, na hora que a gente jogou, está numa região aí que realmente a pele está travada mesmo. Esse cara desce, sobe. Ronaldo, o que você está vendo nesse cara? Bom, estou vendo algumas coisas concernentes à minha estratégia. Estou vendo também, galera. O que dá é esse cara, onde houve esse rompimento falso. O que é rompimento falso, Ronaldo? Porque ele voltou para dentro da LT, ok? Mas você vê que é uma linha, um canal muito respeitado também. Veja que esse canal de dentro também é muito respeitado, ok? Mas o mercado fez aí uma quebra de LT, fazendo uma perna 3 desses vermelhos aqui, ok? E agora fazendo como se fosse um pullback, para provar ali o que era suporte e se tornou uma resistência, ok? Mas está em um pouco volume, um pouco volume, ficar parado, travado em operação, não agrada não. Pouco volume não é nossa cara, galera. A gente é escalpa, a gente quer sair logo do mercado. Olhar e quando a gente sente que é o feeling da gente, né? Quando a gente sente que realmente o mercado vai andar, a gente procura entrar e buscar oportunidade e lucratividade. É, como eu disse, o GBP está parado até agora. Está querendo andar, mas ele tem toda a configuração para ser uma moeda que vai descer, o GBP até 1.29852, tá, galera? Olha o target dele. O target dele é esse aqui, ó. Olha o target dele, ó. É 100% da perna 1, tá? Então a perna 1 está aqui, aonde nós travamos a nossa fibra. E a perna 3 está ali, ó. Essa é a grande possibilidade, inclusive, se vocês olharem aonde fica a perna 3, vocês vão ver aí, os meus alunos vão ver que é um lugar um pouco espetacular. Claro, é um pouco realmente forte. E também tem outro ponto muito forte, muito, mas muito forte mesmo, aqui, ó. E vai dar uma travada aqui, galera. Vai dar uma travada aqui, ok? Sem dúvida nenhuma. Então, veja que perdeu volume. Eu vou encerrar por hoje, com poucos minutos de operação com vocês, 35 minutos de operação com vocês. Ok? Ok? O erro de MVP está numa configuração ali até aqui. Boa pra gente operar. Vai ser mais um tempo com vocês, tá bom, galera? O mercado está sem volume. O mercado está sem volume. Desculpem aí, está tendo uma reforma aqui. Esse cara aqui também, tá vendo? Não fez a nenhuma, mas muito pouco. Foi ali, fez ali 40 pontos na hora que a gente olhou, mas... O mercado está pronto com esse prédio ali, que sobra 30, muito indeciso aqui. KJPY. Se tiver alguma coisa rápida, galera, pra gente fazer, vem esse aqui, ó. Então, em uma ordem aqui, ok? Escalpezinha rápida, tá? Vou fechar o dia aqui, ó. 20 pontos. Escape natural de 20 pontos, ok? Só pra vocês acompanharem mais o último tempo aqui. Tá? Então, ok. 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 Como eu falei, precisava ser algo rápido, não pode ser, ó, fique demorando. O SDK de uma moeda que ela está difícil de operar, porque as duas moedas saem numa notícia positiva com as duas. Então, é uma moeda que está ficando muito indecisa, porém, pelo que a gente vem olhando, vocês talvez não reparem, mas eu já... O que eu reparo nessa moeda é uma potencialidade que ela suga um pouco, porém, pela falta de movimento, pelo tamanho dos prédios, eu estava evitando, mas... Pra gente fechar a nossa brincadeira de hoje, domando o leão 100%, sem nenhum stop. Vamos pegar esse cara aí. Bom, nenhum stop. Quem está comigo há 38 minutos não teve um calor. Não teve um calor, ok? É assim que se faz. Sem nenhum calor. Olha lá. Isso aí é um dia de operação, tá? Esse é um dia de operação. Se tivesse mais volume, tinha sido muito mais rápido, tá bom? Pode ficar tranquilo. O meu take está num lugar estratégico e ele vai acionar meu take. Ótimo, o mercado pode fazer o que ele quiser, mas a probabilidade é muito, mas muito grande mesmo, de que ele vá ali buscar meu take, tá bom? Só um segundo. Buscou meu take, acabou. Ok, galera? Hoje é 1418, dia de Payroll. Hoje é 4... Não, dia 5, né, galera? Dia 5... 5 do 4, Payroll do 5 do 4, 2019. Ok? Operando com a Sniper Trader no Payroll. Ok, galera? Operando com a Sniper Trader no Payroll. Vocês acompanharam do zero até... Tinha uma ordem aqui de ontem, galera, que vocês não contam, tá bom? Pra gente ser muito justo, não contem não, tá bom? Essa primeira ordem foi aberta ontem, fechada hoje. Não contem essa ordem, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ordens assertivas, só no momento de Payroll. Ok? Tá? 1.308, tirando aquela ordem ali de cima. Tá bom, galera? 1.308 no Payroll, sem dificuldade. Fechando agora com 40 minutos de vídeo. Sniper Trader BR. Esse é o lugar, é a escada pro teu sucesso, sem dúvida nenhuma. Aqui você aprende a ser um profissional. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.